Olá pessoal do Colégio do Obosto Primeiros Passos, olá pessoal do Matemão 2. Aqui é a professora Karine para mais uma atividade. Papais e minhas mães agradeço a colaboração de vocês no momento do registro da atividade. Crianças, hoje vamos iniciar o nosso livro didático, a nossa apostila. Isso mesmo, em um primeiro momento, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês deverão observar a capa do nosso livro didático, os personagens da turma do Dom Bosco, bem devagar. Com a ajuda do papai e da mamãe, vamos conhecer os personagens, tá ligado pessoal? Por exemplo, Jaiminho, Lidiane, Kiara, temos também a Bebela e o João Caetano. Vamos observar os nossos personagens. E depois, vamos para a atividade da página 7. Crianças, qual é a atividade da página 7? Primeiro, vamos conversar sobre a nossa pessoa. Isso mesmo, todas as pessoas têm um nome, meu nome é Karine, tem as coisas que preferem, tem suas preferências. Por exemplo, as crianças gostam de brincar, as crianças realizam atividade, gostam de passear, ir ao parque, entre outras coisas. Então, a nossa atividade de hoje, nós vamos conversar sobre as nossas preferências. Isso mesmo, converse com o papai e com a mamãe. O que você gosta? Você gosta de passear? Aonde você gosta de passear? Qual é a sua cor preferida? Você gosta do passeio ao parque? E na escola, o que você gosta de fazer na escola? Isso mesmo, um momento de conversa. Combinado? Depois que você conversou bastante, sobre o que você gosta, a sua preferência, tem muitas coisas. Combinado, pessoal? Até um alimento que você acha muito saboroso, um lugar que você conheceu e gostou bastante. Vamos conversar. E depois, para o registro, na página 7, vamos lá. Nós temos um baú do tesouro. Isso mesmo. E no baú do tesouro, você vai colocar o que você gostaria que acontecesse, o que você deseja para o nosso novo ano aqui da escola. Por exemplo, no nosso encarte, na página 81, o papai e a mamãe vão ajudar vocês a destacar as figuras. Essas figuras já tem cola, não precisa utilizar a cola. Você vai destacar, combinado? A figura que você prefere, que você deseja para o nosso ano letivo novo. Combinado? Conversando sobre as nossas preferências, agora vamos colar. O que você deseja, amor, no ano novo? Escolar. O nosso ano na escola, certo, pessoal? Brincar no parquinho? Realizar muitas atividades? Brincar com um brinquedo? Conversar com seu amiguinho? Descobrir novas atividades? Aprender coisas novas? Isso mesmo, você vai escolher qual figura. Você gosta, você escolhe, você vai destacar e colar aqui no seu baú do tesouro, dentro do seu baú. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Ano novo, novos desejos. Iniciamos um novo ano, uma nova turminha, um novo grupo e novas aventuras. O que você deseja, apareceu no novo ano? Coloque em nossa caixinha, nosso baú de desejos. Combinado? Lembrando, não colhe uma figura muito próxima da outra. Deixe um espaço para ficar muito linda a sua atividade. Combinado? A nossa atividade da página 7, termina aqui. Espero você na nossa próxima atividade da caixinha. Lembrando, aguarde também e a gente se forte ouvir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.